Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou Mônica da Costa e nesse canal Sabor e Saúde o nome já diz tudo, né gente? Eu vou mostrar para vocês várias receitinhas, você pode fazer um tour no canal, você vai encontrar receitinhas deliciosas, principalmente saudáveis e outra, fácil. Hoje nós vamos fazer uma receitinha, como sempre, fácil. Um pãozinho, pãozinho, pãozinho sem glúten pessoal, tá? Pãozinho que você pode tomar no café da manhã, no cafezinho da tarde, um pãozinho sem glúten. Então, se vocês querem saber essa receitinha, não saiam daí, tá bom? Vamos lá para a receitinha. Bom, para o pãozinho, eu não vou fazer tipo pão de forma, nada disso. Eu quero fazer pãezinhos, tá? Pequenininhos. Inclusive, eu vou botar até aqui dentro, logicamente vai crescer, que aí minhas filhas podem botar salame, podem botar o que elas quiserem dentro, entendeu? Fica pequenininho e melhor, tá? Fica até mais crocante também para comer. E depois eu posso, os que eu não usar agora, eu posso botar no freezer e quando a gente quiser, é só retirar e botar no forno, ele fica de novo fresquinho e crocante, tá? Então, vamos lá para os ingredientes, gente. 300 gramas de polvilho doce. 300 gramas de farinha de arroz, tá? Uma colher e meia de fermento sem glúten, tá? Uma colherzinha ou cinco gramas, tá? Dependendo, porque eu sei, a minha colherzinha vai cinco gramas, exato, dependendo. Então, vamos fazer cinco gramas de farinha xantana. Uma colher e meia de sopa de sal, tá? Uma colher bem cheia de linhaça, farinha. Eu fiz a farinha, tá vendo? Eu acabei de moer, porque eu gosto de moer ao momento, porque conserva mais as propriedades da farinha. E vai também, 300 gramas de água, morninha, tá, pessoal? É como se fosse, é morninha assim, como se fosse dar mamadeira para uma criança, tá? Você prova, você tem que deixar bem a mão dentro, não pode ser muito quente, porque senão vai me matar o fermento, tá? E açúcar, são três colheres de açúcar, tá? Sempre colheres de sopa, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos botar as farinhas, tá? Então, pessoal, vamos botar as farinhas. Farinha de arroz, o polvilho doce. Tem gente que não sabe que fica mesmo sem um pãozinho, né? Não esquenta muito com pão, não. Então, vamos botar a linhaça também, tá? A linhaça. Vamos botar o açúcar, três colheres. Então, uma, duas, três. Três colheres. Vamos botar a farinha xantana. Se, por acaso, vocês não tiverem a farinha xantana, vocês podem botar duas colheres ou três de linhaça, tá? A farinha xantana é o que vai dar aquela tipo, aquela elasticidade, como se fosse a farinha de trigo, porque, como não tem glúten, o glúten é o que dá aquela elasticidade na massa. Então, a linhaça ou a farinha xantana dá até o polvilho também, né? Vocês veem que o pão de queijo, quando a gente come, tem aquela elasticidade, é a mesma coisa, tá? E agora, vamos com sal, deixa eu pegar uma colher de pau, vamos com sal, tá? Vou mexer tudo bem, e agora, Primeiro, vamos botar a água, devagarinho. E depois, eu vou ter que botar a mão na massa, né, gente? Ó, viu? O que que eu botei o avental? Minhas filhas sempre falam, mãe, por que você não bota o avental? Não, porque no meu blog, eu tenho uma xícara de café, eu acho que eu até tirei, mas era uma xícara de café, entendeu? Agora, vamos botar as duas colheres de azeite, bem caprichadas, tá? Aqui, pessoal, agora a gente vai ter que usar as mãos, tá? Como eu não gosto de ficar com massa na unha, então, eu boto a luva. Bem que eu uso, em casa mesmo, eu uso essa luva aqui, para cozinhar direto, tá? Eu odeio ficar com as coisas dentro, na mão, nas unhas. Então, primeiro, vamos... Eu não sei se vocês estão vendo bem, tá, pessoal? Amassando bem, tá? E depois, eu vou sovar ela um pouquinho, e vai ter que repousar, vai descansar, né? Por 40 minutos, tá? Gente, eu não botei o fermento! Espera aí, pessoal, já estava esquecendo do fermento, tá vendo? Deixa acabar de sovar, vamos deixar o fermento também, o último. Vamos botar o fermento, que é uma colher e meia de fermento. Mas o fermento é sempre melhor. Espera aí. É sempre... Sempre melhor? Peneirar sempre o fermento, tá, gente? Sempre bom peneirar o fermento. Isso. É sempre bom peneirar o fermento. É sempre bom peneirar o fermento. Então, vamos lá. Agora pessoal, eu vou deixar ela reposar, mas não inteira. Eu vou botar os pedacinhos que eu quero aqui dentro das forminhas e ela vai crescer aqui dentro e depois eu vou botar no forno, tá? Então, vamos lá pegar as forminhas, eu já separei algumas aqui, tá vendo? E vamos lá, fazer os pedacinhos e botar dentro. Pessoal, eu botei o pão aqui, agora eu vou deixar esperar 40 minutos, tá? Para crescer, né? Vamos ver. E agora, esse daqui eu vou botar na forma, eu tenho essa forma aqui, vamos ver como vai ficar. Eu untei, tá, com óleo de semente de uva, mas você pode untar também com óleo de girassol, e botar a farinha de arroz, tá? Farinha de arroz. Tá vendo, tá vendo? Mesmo tá em italiano, né? Então, vamos lá. Agora, eu pego a massa, faço tipo uma panhota, uma panhota, por aqui. Ok, e meto dentro. Ok? Viu, pessoal? Agora, eu vou deixar descansar por 40 minutos. Depois, eu volto, tá bom? Sai daí não, tá? Vamos ver como é que vai sair, tá? Então, eu vou botar agora a 180 graus, tá? E vocês não esquecem de no forno botar também, pode ser uma cambuquinha assim, com água, tá? Dentro do forno, bota uma cambuquinha que vá ao forno assim, ou de pirex, que seja pequenininho, tá? Com água, para poder não deixar o pão ficar seco, o pão tem que ficar sempre úmido. E aquela água no forno vai deixar umidade no pão, tá bom? Então, vamos lá. Agora, boto o pão e vamos ver no que que vai dar. Eu já falei, pessoal, que isso daqui é um experimento que eu faço junto com vocês, né? Então... Pessoal, olha os pãezinhos, como é que ficaram, eu pensei que ia crescer mais um pouquinho, entendeu? É... Mas não cresceu, não. Vamos... Aqui tem um problema, que outra coisa que eu aconselho vocês, de botar diretamente na forminha, se vocês quiserem fazer assim pequenininho, pãozinho, os próprios. Aqui na Itália a gente chama de bom continho. Um bom continho. Tá vendo? Porque o papel, ele agarra um pouquinho. Então... Eu não teria que meter com o papel, entendeu? Porque... Ele agarrou. Mas olha, pessoal... Olha, deixa eu ver se tá dando bem pra ver. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Tá macio, olha. Olha, que eu vou abrir, ó. Ó. Tá vendo? É... Tá vendo? Olha. Tá bem macio, ó. Bem elástico, tá vendo? Miolinho. Tá vendo? Ó. Tá realmente muito... É... É... Igual o nosso pão mesmo, tá? Então, fiz assim... E fiz... Esse aqui... Olha, esse cresceu bem, tá vendo? Eu vou abrir... Eu vou abrir... Pra vocês verem. Olha. Agora eu vou cortar, ó. Olha. Viu? Como é que fica? Bem macio, ó. Bem macio, ó. Tá vendo? Viu como é que fica? Por hoje, essa foi a minha receitinha, tá vendo? Ficou um... Uma delícia. Meu marido já comeu um. Ele falou só que precisava um pouquinho mais de sal. Mas isso vai a gosto, entendeu? Porque do momento que você bota as coisas aqui dentro, tipo assim, salame... O salame, pessoal, que minhas filhas usam, que eu uso também, é um salame de peru, tá? Sem glúten. É aquele que eu mostrei aí nas... Se eu não me engano, onde tá ali de supermercado, tá? Quando eu comprando as coisas, eu mostrei o salame de peru, que é sem glúten e sem lactose. Entendeu? Então, olha, muito, muito... Tá morninho, olha só que beleza, olha. Tá vendo? Ó. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? É... Vocês viram que não é tão difícil, é fácil, vem um pão delicioso e o importante... Saudável porque sem glúten, pessoal, viu? O que dá essa elasticidade no pão, tá vendo? É justamente o polvilho e a coisa do xantana. Vocês viram também que tem um pouquinho, uma colher só de linhaça. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu fiz muitas coisas, tá? A receitinha de hoje foi o pão, né? Olha, tá lindo, macio, gostoso. Gente, vocês viram, já devoramos quase a metade, hein? Tá? Com um pouquinho de manteiga e o salame, que eu falei pra vocês. Então, é... Mas eu não fiz só o pão, pessoal. Eu falei pra vocês que eu gosto, eu como... Eu gosto de fazer, eu gosto de comer e posso comer e tenho que comer. Como vocês, vocês não podem deixar de comer as coisinhas gostosas, doces ou salgadas. Porque você tá de dieta. Porque isso não é uma dieta. Isso é uma educação alimentar. Então, se você comer tudo que é gostoso, mas o que faz bem pra você, você não engorda, tá bom? Hoje eu fiz, como toda semana eu faço, eu fiz, até caiu, um muffin, tá? Com quinoa, farinha de quinoa. Eu acho que já tem aí também, tá, pessoal? No tour, vocês fazem um tour aí no vídeo, vocês vão ver que tem o muffin de quinoa. E quinoa, uvas, passas, maçã, mirtile seco também. E tá aqui, né? E fiz também, que eu tenho que ter sempre em casa, os meus biscoitinhos. de amêndoas. Tá vendo? De amêndoas. Tá vendo? Então, isso eu faço pra semana, quando for, quarta-feira, hoje é domingo, tá, pessoal? Eu não sei, porque eu estou com problema na internet, eu não sei quando é que eu vou poder botar esse vídeo. Eu acho que amanhã, segunda-feira, tá? Então, quando for lá pra quarta, quinta-feira, eu tenho que fazer tudo de novo. Biscoitinhos, pão, tudo isso. Viu? Por quê? Porque a gente comendo, tá, as coisas que são benéficas, você não engorda. Entendeu? Esse que é o milagre dessa dieta. Só mesmo quem faz essa dieta, é que se dá conta como ela é benéfica, que você diz, meu Deus do céu, eu estou comendo bem, não sinto nada, não tenho nenhum problema, principalmente quem gosta de massas, tá? Tá aqui, ó. Você não pode ficar sem o seu pãozinho de manhã, entendeu? Ou até macarrão. Agora, a próxima receita, vou fazer um nhoque, tá? Ou um, vamos ver, qualquer coisa de massas. Vocês me deixam, o que vocês preferem de massas, tá? O nhoque, orequete, o que vocês preferem de massas que eu vou fazer? Sempre com as farinhas sem glúten, tá? Mas deixam inscrito, tá, pessoal? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham tido um ótimo domingo. Eu desejo uma ótima semana, início de semana pra vocês. Fiquem com Deus, um beijão e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de avaliar com joinha, se você gostou desse vídeo. Se você é novo no meu canal, eu me chamo Mônica, não se esqueça de se inscrever também no canal e de avaliar, de compartilhar, tá? Então, fiquem com Deus. Tchau!